E aí Quintalzeiro, beleza? Você que não me conhece, sou o Marcos Hoje eu vou mostrar pra vocês aqui pra trocar o retrovisor do Fox Que é um Fox 2012 Como pra variar tem que ter o carro do ovo junto Não tem jeito É, não, é do ovo e da laranja Não, é carro dos ovos Eu já volto a esperar ele terminar de passar Ah, inclusive tem que comprar o ovo Voltei, o carro do ovo ainda tá aqui, mas Vai tá baixinho, só vamos ver se ele não vai aumentar, né? Aí, foi embora Não sei onde é que eu parei, mas é isso Vamos trocar o retrovisor do Fox hoje Fox 2000 e qualquer coisa aqui, 2012 eu acho 2012? 2012 2012 Acertei Aqui ó, mostra aqui ó Vai precisar de uma chavinha Allen No caso eu vou usar uma Allen, mas o certo era uma estriada E uma chavinha de Fendel Philips curtinha aqui ó Pra não ter que arrancar a lateral toda do carro Senão teria que arrancar tudo a lateral Eu já desmontei aqui e montei de novo pra mostrar pra vocês Pra vocês verem que dá trabalho pra gravar os vídeos Já deixa o joinha aí Se inscreve aí no canal pra compensar o trabalho aqui Pra ajudar a divulgar mais Aqui ó, puxou aqui ó Certo? A lateral aqui também puxa Dá uma puxadinha aqui, ela vai destravando aqui ó Aqui também Vai saindo as travas aqui ó Aqui tem uma trava na lateral de porta aqui Que entra por baixo desse acabamentinho preto aqui Certo? Então pra ele soltar aqui tem que soltar mais ainda que a lateral aqui ó Às vezes só sai a trava daqui Se a outra tiver aqui não sai E aqui é a mesma coisa Vai destravando mais pra cá aqui ó Pra ela poder sair por baixo aqui ó Ó, mostra aqui ó Tem essa trava aqui ó Então lá Se você não soltar mais pra baixo e mais pro lado Ela não sai Ela tem que fazer essa curva aqui ó Na hora de colocar a mesma coisa Ela tem que fazer a curva pra encaixar lá Vamos lá Vamos lá Fez a curva, tirou aqui ó Agora aqui ó Tem um parafusinho aqui ó Esse parafusinho é onde vai Tem que ter a chavinha curta Tem que ter essa chavinha curta Tem que ter essa chavinha curta pra conseguir entrar aqui ó Muito cuidado pra não deixar a chavinha cair lá dentro E vai soltando aqui ó Certo? Cuidado pro parafuso não cair lá também que a hora que soltar já puxa junto aqui tomar cuidado pra não ter que tirar a lateral toda se cair lá dentro aí vai ter que tirar a lateral mas se pegar com cuidado aqui saiu o parafuso aqui tá o fio deixa ali caiu a travinha aqui aí tem essas travinhas aqui que vai encaixadinha aqui essa aqui, essa aqui ó saiu com a borracha e tudo então na hora de montar você tem que tirar essa borracha encaixar aqui de volta já vou encaixar já, já fica pronto se não ela não entra depois tudo junto igual saiu então já deixa encaixada aqui agora a chavinha Allen que é o que tem pra hoje mas o certo seria uma chavinha torque aqui ó esses parafusos eles não são muito apertados porque esse aqui eu vou deixar no lugar pro retrovisor não cair lá não tem muito torque porque o retrovisor é de plástico a rosca lá é plástico não tome barulho agora é o helicóptero vamos lá aqui ó esse terceiro parafusinho aqui que é mais complicadinho porque a chave não alcança vai ter que ser aos poucos aqui vai dar um pouquinho mais de trabalho de pouquinho em pouquinho aqui vou puxar um pouquinho aqui a lateral também pode ser se essa chavinha for curta pode puxar não puxa muito a lateral não pode quebrar mas ela tem uma elasticidade aqui razoável que dá pra puxar um pouquinho sem danificar ela aqui vamos lá tirei os dois parafusos deixei o de cima aqui só apoiado pra não cair vamos tirar agora o terceiro e segurar lá o retrovisor vamos lá já saiu vamos dar a volta aqui na verdade eu tinha que ter soltado por lá se ele estiver sozinho você tem que deixar o parafuso aqui pra ele não cair depois tirar o parafuso pronto agora aqui solta essa borrachinha aqui até o acabamento agora aqui nós vamos terminar de aprender o resto porque eu não cheguei nessa parte aqui ainda eu tinha só analisado como que ia soltar eu achei que o conector ia estar aqui dentro do retrovisor mas não está o conector é lá pra dentro do carro vamos voltar aqui certo vamos apoiar de volta aqui apoiar o conector está aqui deixa eu gravar aqui o conector é esse aqui vem aqui está atrás dessa dessa mantazinha segura aí aqui ó filma aqui eu descolei isso aqui está segurando um pouco do fio aqui precisa dar uma descoladinha aqui também ele está segurando a ponta do conector aqui soltou agora tira aqui vamos tirar essa mantinha aqui ela tem uma colinha até razoável que vai dar pra colar de volta o conector tem que sair por aqui mas não está saindo mas ele vai ter que sair saiu agora a gente tira o parafuso aqui de volta prontinho está fora a sucata agora vamos pôr o outro esse aqui foi tirado de algum outro carro foi comprado em desmanche certo já tem aqui a borrachinha aqui já está de esquema olha lá um detalhezinho aqui tem essa alcinha aqui o fio vai aqui nessa alça para não atrapalhar no encaixe aqui a gente vai aprendendo e vai passando a dica a gente não sabe não a gente aprende na hora isso aqui não está encaixando direito ah, vai ser por causa do parafuso que está aqui pronto caiu o parafuso agora encaixou certo já põe o primeirinho aqui de cima pronto já foi um para os outros esse de baixo aqui é o mais difícil mais perigoso porque se cair o parafuso lá vai ter que desmontar tudo para pegar ou se cair também uma dica aí é pegar com alguma coisa com imã uma varinha com imã na ponta também dá para pegar aí vende até vende em loja de ferramenta para mecânico vende chama pega parafuso pega porca alguma coisa assim já é um tipo uma mangueirinha um negocinho flexível com um imã bem forte na ponta pronto retrovisor no lugar tudo encaixadinho certinho aqui falta a tampinha ainda aqui quando bateu quebrou a tampinha dali então ainda falta comprar a tampinha ainda agora aqui não pode esquecer de passar aqui no acabamento primeiro passou aqui e agora já ligar aqui primeiro pronto esse aqui vou tirar porque já virou um negócio só aqui isso aqui é importante ter para não ficar fazendo barulho depois dentro do carro se não esse fio fica aqui dentro solto conforme ele anda fica vibrando fica batendo na tampa aqui e aí faz barulho vou colar de volta esse aqui o conector tem um pininho aqui também para ficar encaixado é bom encaixar de novo certinho primeiro eu vou parafusar essa tampa aqui para não ficar caindo vamos lá já encaixa aqui já eu falei da borrachinha já encaixa confere as outras duas se não saiu do lugar aqui já deu os dois cliques de baixo agora vamos pôr o parafusinho aqui com cuidado para não cair aqui soltou mais um pouco lá conforme puxou já encaixou legal já não cai mais pronto agora encaixar o conector aqui no lugar aqui ó filma aqui dentro aqui ó aqui no lugar certo o fio aqui agora vai essa mantinha aqui pronto agora aqui ó aquele mesmo esquema dá uma entortadinha aqui para pegar por baixo aqui primeiro aí quando pega por baixo aqui dá uma enroscadinha aqui ó dá uma levantadinha pronto agora vai fazer as travas daqui que soltou e as daqui tá pronto bora testar ver se tá funcionando o certo também era testar antes vai que não ficou encaixado direito alguma coisa já teria que ter testado antes mas como fui eu que fiz não precisa testar já tá pronto já pode ir daqui já tá indo o que? foi eu que fiz é isso testa lá para nós ver se ficou bom a seta já piscou agora ver se vai mexer para um lado para o outro lá tá mexendo ficou chique joia é isso aí pessoal gostou aí do vídeo aí deixa o joinha se inscreve aí no canal tamo junto tá aprovado aprovado hein vamos que vamos falou tchau tchau